E o setor sucro-alcooleiro comemora os resultados do fechamento da safra 2017-2018. Só esta unidade da usina que fica em Olímpia fechou a safra com uma média de 12 toneladas de açúcar por hectare, um crescimento de 11% em relação ao ano passado. Durante este período, as sete unidades do grupo, juntas, processaram mais de 20 milhões de toneladas de cana, um volume 2% maior do que a safra anterior. Esse aumento foi, além do clima favorável que nós tivemos, nós também tivemos o resultado dos investimentos que nós fizemos em pesquisa de variedade de cana, em introdução de tecnologia. Hoje nós estamos com toda a nossa área supervisionada por drones, com o uso de tecnologia de precisão, que tudo isso fez com que nós melhorássemos a nossa produtividade. Um dos motivos para esse aumento da safra este ano foi o clima favorável. Progressos no setor sucro-alcooleiro que favorecem toda a região. A nossa economia é uma economia diversificada, mas tem nesta área, hoje, uma importância capital, pelo número de empregos que gera e nós estamos sempre falando em termos de Rio Preto e região, que interlaça a economia, o trabalho e um setor que avança na linha do desenvolvimento sustentável, com tecnologia e respeitando o meio ambiente. Portanto, é de se celebrar. O encerramento da safra 2017-2018 foi marcado por uma missa em uma das unidades do grupo de moagem da cana-de-açúcar. Colaboradores da empresa, diretores e prestadores de serviço estavam presentes. Paulo Skaff, presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, esteve presente e falou da importância desses resultados e do setor sucro-alcooleiro para o Estado. Esse entrelaçamento do campo, do produtor rural, da agricultura com a indústria, gera riquezas, emprego. E o agronegócio terá, como tem tido, um papel fundamental a São Paulo e ao Brasil.